No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como colocar a foto inteira aqui no perfil do Facebook Eu sou o Tecmob e neste vídeo eu vou ensinar a vocês uma forma fácil para você estar colocando sua foto inteira aqui no perfil do Facebook Só lembrando que para a gente estar fazendo isso a gente precisa fazer o download de um aplicativo e se encontra disponível aqui no Play Store totalmente grátis Então você vai entrar no seu Play Store e vai pesquisar aqui por editar foto Você coloca editor de foto ou editar foto vai dar no mesmo Então você vai pesquisar Pesquisando pessoal você vai encontrar este aqui pessoal Editor de fotos, montagem e colagem Você vai fazer o download deste aplicativo Você vai clicar aqui em abrir Então ele vai estar abrindo aqui o aplicativo para a gente E aqui ele vai te dar algumas opções aqui Como vocês podem ver Então o que você vai fazer Você vai clicar aqui em editar Clicando pessoal em editar Ele vai perguntar para você se é um novo editor ou editor clássico Então você vai deixar aqui em editor clássico Clicando aqui em editor clássico você vai procurar a foto que você quer editar Ele pode estar mostrando algumas propagandas pessoal Porque é isso que sustenta o aplicativo Então como vocês podem ver Deu essa bordinha aqui E aqui então você vai escolher a proporção da sua imagem Então você vai editar ela aqui Vai proporcionar ela aqui da forma que você quiser E aqui você pessoal pode estar editando aqui abaixo Colocando aqui alguns efeitos Daí pessoal Acabando de editar a tua foto Tu vai clicar aqui e vai salvar Ok pessoal Clica aqui novamente em salvar Feito isso já foi salvo na galeria Agora você vai entrar no seu perfil do Facebook Para estar fazendo a alteração Bom pessoal aqui no teu perfil do Facebook Tu vai clicar aqui Daí tu vai selecionar a foto de perfil Ok E você vai selecionar aquela imagem Ok Então como vocês podem ver aqui Está inteira Ok pessoal Então ela não ficava inteira assim Ok Agora ela está inteira Ok Então deixa eu só proporcionar aqui certinho Aqui Deixar aqui dessa forma aqui mesmo Ok Clicando aqui E é só você salvar Ok Então é isso Vou ficando por aqui Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo Se gostou curte e compartilha Que vai ajudar muito a gente aqui do canal Então é isso Até mais Tchau Tchau